O tempo está passando, suas oportunidades também. Qual caminho seguir? Quais planos realizar? Cada um de nós tem desafios. A vida é feita de desafios. É feita de momentos. Já pensou no tempo que você perde, tentando adivinhar o futuro? Já pensou também que você pode mudar tudo isso? Se você não acreditar naquilo que você é capaz de fazer, quem vai acreditar? Dizer que existe uma idade certa, tempo certo, local certo, não existe. Pode ser que tenha até dificuldades. Mas se você realmente acredita que pode realizá-lo, não perca tempo. Vai e faça. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo. A superação exige paciência, resistência, forças de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. Encare as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Por isso, quando a vida desafiar você, não baixe a cabeça, não desista. Olhe para dentro de si e busque forças para lutar e superar. Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca perdeu algo importante? Não é fácil quando nos vemos aflitos em um mar bravo de dificuldades. Você não estará sozinho nessa batalha. Todos erramos, sofremos derrotas. Não se assuste perante os contratempos, as tribulações ou os caminhos que parecem não ter saída. As dificuldades existem para nos tornarem mais fortes. Por isso, tenha coragem para lutar e superar esses momentos. Não tema o recomeço, pois ele trará coisas diferentes, mas melhores. Confie nas suas capacidades e nunca deixe de lutar. E se for preciso, trace um novo caminho. A persistência e a luta diária são o caminho certo para a vitória. É fundamental manter o olhar focado nos objetivos e nunca duvidar da nossa própria força. A cada pequeno obstáculo ultrapassado, mais perto você estará de superar essa fase negativa. Persistência é tudo. Pense nisso com muito carinho e comece a agir. Porque a sua vida vai durar no máximo algumas dezenas de anos. E cada minuto que passa é um tempo a menos nessa conta. Erga a cabeça, olhe o futuro com esperança e acredite que existe sempre uma forma de fazer as coisas de um jeito diferente. Não pense que o mundo acabou. Agora é que ele está abrindo realmente as portas. Você pode e deve ser feliz. E isso está perfeitamente ao seu alcance. Tenha fé, tenha força, lute e acredite que tudo isso em breve será passado de um futuro sorridente. Tchau. 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 Tchau.